Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na elder dragon eu sou Davi e você está surgindo a mais um episódio de pepe de outdoor ontem teve episódios em corto mas foi um episódio produtivo tá então foi um episódio que aconteceu bastante coisa por isso que eu entendi que era bom cortar então quarta e quinta e sexta você episódio episódios que a gente com certeza vai aproveitar muito bem né a gente vai explorar uma uma parte boa aí de da região né acho que é ser checo só Nesse né só nessa não sei como é que se fala isso mas é uma região que um trecho que a gente não tinha não tinha explorado ainda que é esse trecho aqui ó aqui tem Fred engraçado não sei o que que é não faço minha ideia não fale que tem lá por favor eu não assistir vídeo de ninguém não quero espoir a cidade desse lugar não eu vou descobrir fazer só se assistir vídeo alguém mas por enquanto não não vai assistir vídeo tá não quero saber pronto e olá o cara aí está com muito item mano não sei nem como é que a gente e e e eu vou nem tirar a mochila não vem inimigo mortal você já tomei a bicada logo a recepção já foi uma bicada no meio do peito já aqui o sacai não pegar isso aqui que isso aqui é legal você tem que me dar máscara eu tinha que ver pegar o peixe aí não faz muito sentido eu acabo pegar o peixe porque vai que dropa alguma coisa diferente tipo isso uma bota do nada né a fala sério né a bota é vacila chover aqui pelo amor de Deus aí demais né a gente tem muita bandagem muito de tudo aqui é o personagem tá máquina de matar né chover essa caraca a tipo aquilo tudo que a gente andou é só esse bagulho aqui agora que vai atravessar ponte caraca que troço desproporcional mano e eu não tô vendo assim eu não adiantei não vi mais vídeo nenhum de auto de outros canais porque como lançou mortal combate a gente não tá fazendo um gameplay no canal de mortal combate 11 então eu tô assistindo né também não deixe pode é porque isso é que eu acho que até vocês fez esse vídeo já vou ter assistido a game play do pessoal né para dúvida não dá spoiler de mortal combate mas que eu tô vendo o story mode né eu gostei muito do jogo o problema que assim é além de ser um jogo mega caro nosso cara é muito pequeno seja para eu gastar 200 reais eu não vou ter visualização nunca desse jogo para compensar né e eu não tô podendo gastar uma fortuna assim jogo e outra questão né não vai deixar a gente tem muita visibilidade canal porque tem um bilhão de caras assim fazendo já vídeo mortal combate né o alto onde a gente teve essa vantagem que é a gente tem praticamente aqui no brasil só o nosso canal tá fazendo essa game play completa né sem ficar dando pulinho né todo mundo que tá assistindo tá acompanhando a gente fazer cada cada passo no jogo né tanto é que é um bom tempo eu fiquei dando murro em ponta de faca aprendendo o jogo mas depois que você aprende que interessante esse jogo você aprende parece que você avança pra caramba né caraca é pra mim só me sustoar aqui é aqui tem tipo de ruínas de uns prédios eu imagino que a mansão esteja aqui em algum lugar nós tem vários prédios aqui será que a tal da cabal tal é aquela ali tem medo de chegar perto chega lá tem um um mago joselito mas eu vou te explodir da ver eu vou passar por aqui e como vamos explorar o primeiro esse lado de mais pra que esse canto aqui né e caraca tem mais aqueles bichos ali e aqui é cheio daqueles bichos ah não aí eu vou tirar pra eu tinha uma idéia nós só que tem muito em que faz de novo eu pensar cara eu convocar o zé galo que agora é a coisa vai ficar sério em deixa eu ver uma coisa que liga ou fazer de repente usar um negócio desse beleza acho vou tem bastante deles aí agora se espalhar eu tô olhando inventário quando vejo os bichos se espalhar cara eu vou eu não quero enfrentar três ao mesmo tempo não então eu acho que podia botar uma treta aqui é caraca maluco é muito bicho pronto não foi a gente não tomou dano eu acho que não ele tem dois agora dois é melhor é só que eu acho que vou arrumar uma moto treves eu não tô querendo comprometendo não vai bem rápido ai meu deus que estão vindo o bíblio dois também no meio esquisito né o avião eu não sei o que que eles querem fazer meu irmão soltar esse aqui que agora é vem bicho eu vou enfrentar dois é meio brabo em pois estão um tipo meio que ajudando o outro né cara alguém vai tomar essa trepa aí tomou caraca não tô gostando essa bagulha que estão jogando não foi pior que a um tá sangrando ali e os dois também ferrado né matar um e sair Sai, sai, sai Toma poção Isso Agora enfrentando um, né? Fica mais tranquilo Poção está infinito Agora Aí sim, ó A gente está evoluindo no jogo, rapaz Pô, não estou nem acreditando Mais de dois episódios sem morrer Eu já estou até bolado já Algo que está errado Pô, a gente fez um lugar meio difícil aí Sem morrer, hein? Aquele gospece ali A gente não ter morrido foi Foi tenso Já dá para tirar a onda E caraca, agora que eu vi que o vídeo tem tipo um Uma bundinha com ferrão Não é isso mesmo, maluco Caramba Ali já foi Coroca, maluco Agora bateu a dúvida Será que é mesmo? O que a gente tem aí do outro ali embaixo Só para, só não custa nada A gente perde uns Não, já foi Já foi, eu percebi porque não está o olhinho, né? Porque fica um olhinho vermelho na planta Essa planta é bem bizarra, né? A gente matou três desse maluco, hein? Tiramos onda, hein? Tira onda, agora tirou onda Agora tirou onda A gente tem poção, tem 14 poções dessas Tá tranquilão Vou só ver aqui Eu fico preocupado que eu não quero perder Deixa eu ver Nossa, tá tranquilo Aqui não estraga não Os ingredientes, tá bom Ó, vou falar nisso Tem dessa aqui, ó Até eu olhar esse ingrediente Que é a minha preocupação Óbvio que esse é um dos ingredientes da poção Esse também não estraga não Algum ingrediente com perigo de estragar Deixa eu ver Acho que aparentemente Isso aqui a gente não sei se é algo relevante pra gente usar Vou ver um negócio desse Ah, 7% Ah, isso aqui foi ruim não Pô, isso aqui que está pouco A gente só tem uma Ah, sabe que tem lá Acho que lá Na nossa Nosso baúzinho da casa Tem, acho Ah, acho que a mansão é aquela ali Acho que é lá que a gente tem que fuçar Na parte de baixo dela Pra procurar O recipe Pra gente ficar imune aos fantasminhas Acho que é lá O que é pré O que é aquele bagulho ali, meu irmão Pô, eu não lembro do maluco enfrentar um bicho assim não, mano Que por caraca Será que a gente consegue encarar um bicho daquele? Aquele eu nunca vi não, mano É tipo a versão chororote dos bichos lá, mano Coroi, peraí Aí eu já Molei Peraí, peraí Vem devagarinho Ah, esse aí Eu não vou brincar com ele não Vou botar pelas duas traps Pô, vou aproveitar aqui que eu tenho Vou botar mais trap aqui, mano Vou botar pelo menos Peraí Vou aproveitar que ele tá mais longe Vou botar mais uma trap aqui Peraí, peraí Vem cá Aqui Coroca Pô, vou botar Esse bicho tá pra lá, né Vou botar mais uma Carro, mais três trap, mano Eu não sei quão forte esse bicho é, meu amigo Então Esse aqui Deals moderate damage Cara Então Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu ainda vou usar algum bagulho aqui, mano Vou apelar com esse cara Vou usar um negócio desse Vou soltar Vamos saber se esse bicho Vem, grandão Caralho Caralho, o que que eu tô fazendo? Peraí, pelo dano foi tão bizarro assim Só que ele tinha mais uma trap aqui Não tinha? Ai 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 Ah não Aí já vi que o dano dele é puxado, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai eu matei ele morri maluco o caraca ah não 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 vou botar na cidade não aí é muita cara aí é sacanagem sobre o tá na cidade e ainda ganhou um fit ali malu escorres leia o bicho era panc em a minha mochila tá aqui tá bom né mas o que é quem sou eu para achar ruim né tem que lá lutar o cara é o mais legal que eu matei o bicho maluco e porra o bicho é ponte maluco e tá vamos lá que que eu posso vender isso aqui legal é essa aqui é com certeza né está em excesso que eu vou fazer porcaria nenhuma vai e não só que sim aparentemente não acho que a princípio a gente não vai ter mais uso posso vender isso não munição lá carma que eu não sei se eu vou usar aí a gente vê se ele tá com uma roda que a gente quer não né nada nada de útil para a gente cara tá ricão né cara ele tá vendendo tudo aí ó o homem desse aqui já tá quase estragando cristal palma de bastante eu vou vender isso aqui é o que é de eggs chover eu posso vender só para que um monte de coisa chover aqui que eles tem mais nem que tá caraca esse essa tocha cheio muito muito a honra dela nossa master trade a opção da reparada em a plate boot eu vou vender a gente não tem os olhos escudos né então eu acho que isso aqui é até drop que era para vender mesmo eu vou estar com sete isso aqui então tirando o homem é só que vai acabar não usando e vai estragar em vender a gente tem mais alguma coisa aqui é acho que a gente tem que pensa que é a mesma coisa que esse é a o que que você quer mais caro que esses dois para a gente nem são úteis ou que eu me ajudou a matar o bicho foi esse negócio aqui cara eu sei tanto bleed nos nele eu sei se vai aproveitar eles e eu posso vender também não ou não alguém é coisa compro do cara de volta aí ou não né agora está ricão ele tem barra tem vamos comprar as barras dele comprar todas as barras ele é sair está rica a gente pode te pode o que que ela tem aqui é um antigo mais nossa tá cheio de assim milagre e agora tem isso para vender que safada mas que safada e do nada ela brotou com isso aqui no inventário dela olha olha a ousadia dela em nós estamos de olho em estamos de olho nessa safada e safadeza como é que o nome você quer é espirito varnes será que ela vai ter para vender o ice varnish ela tem ó que safada meu irmão deixa eu ver se ela tem a ó ela tem o ice varnish beleza deixa eu dar uma uma dessa aqui para ela beleza vai ter que voltar 65 beleza deixa eu ver mais coisa aqui caraca que vacilo comprar não que é muito caro a gente tem como fazer e tamo de olho tamo de olho nessa safadeza beleza beleza show ok agora vou aproveitar e aprender esse aqui né cadê 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 tá aqui ó a gente agora já pode fazer isso aqui ó a gente agora eu não tinha nem a poção e agora brotou com aquele recife ali ó estamos de olho em corrupção e aí eu não tinha nem a poção e agora brotou com aquele recife ali ó e aí a corrupção nesse mundo a terra aí eu sinceramente eu descansar personagem eu vejo aqui que nós temos eu tô cheio dos bagulho aqui ó arminar minha é vendo o rentinho poxa existem chover isso aqui é a é isso aqui já tá beleza setado e restaura o máximo estamina né mas não é aquela para que para estamina rápido né quais a essa então pois o baixo aqui é que eu quero cadê a tá aqui e a eu não vou usar essa guarda guarda que deixa tem que ter um de pois nem vendia a vergonha que vai estragar um pão aqui e fazer umas trevores aí descansar personagens eu quero ver que aquele bicho que a gente matou tem né o bicho é sinistro vamos lá super curioso o episódio de quinta-feira tá tá engraçado tá gostar você já tá bem aparentemente sim né tô pensando chover aqui eu vou preparar as comidas jogar coisa aquele que é isso aqui né eu tenho que arrumar bicho aqui é a gente não que que isso ele faz o atriz treva o rei chão bagulho desse coroa e vai estragar se a gente fizer nada então é melhor fazer uma coisa é isso aqui isso aqui a gente pode usar e aí colhida treva o rei chão para gente guardar e aqui já fazer bagulho já já pegar aguinha cadê o negócio tá aqui a mais nutritiva né não aparece é uma coisa a gente podia a esse aqui é interessante que restaura vida eu acho que eu vou fazer bagulho aqui também mas não vou fazer isso aí deixe não por enquanto né agora tá na hora de fazer as bruxarias tá na hora de fazer as bruxarias ó tá fazendo e a gente tem os ingredientes puxantes aqui também tem e agora 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 é festa agora é festa agora é festa agora é festa já não dá mais para fazer cada aquele negócio lá ah esse varn ah isso aqui a gente tem ó usa esse bagulho aqui só que a gente teria que ter Livewitch Caraca, ela me dá logo a troça que eu não tenho, né? Ah, safada mesmo, né? Essa Live Witch aí. A quem te usa mais para matar os espíritos lá do capiroto, é... Tem que usar o Gull Shai, né? Em vez de Live Witch. E tem um outro ingrediente também, então eu vou dizer qual é. Se você sabe, você não vai falar. Fala, quem quiser, está muito curioso, você aguenta de saber como é que faz a poção, o Espírito Verne, aí é só olhar nos Google da vida, senão espera que a gente vai descobrir. Gente, se tudo der certo, a gente vai descobrir a... A pessoa se ela alterou alguma coisa aqui. Fica de olho nessa safada, peraí, vamos vender um negócio para tirar isso aqui. Porque a gente não usa mana, a gente não precisa disso. Agora tem poção, nossa, infinita, né? Misty Potion, Grit Life Post, tem que guardar. Ah, tô cheio desse negócio. Cara... Uma quarenta moeda dói, né? A gente tá ricão, né? A gente tem que... Nove barras, mais centenove. Caraca... Ah, eu tenho que comprar. Vou fazer a mesma, faz este exemplo, carinha lá. Coitado, ele tá... Tempão, pedindo lá, por favor... Vamos fazer isso aqui. Ah, vamos lá. Tem mais alguma coisa que não me interessa ter aqui no inventário? Deixa eu ver. Olha, ela compra Travel Race, né? A gente tem infinita, né? Vamos vender isso aqui. Se eu não vou usar, pode vender também. Isso aqui não, isso aqui a gente precisa. Deixa eu pensar aqui. Acho que a princípio é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira dela. Viu, a poção não precisa. Eu faço um bilhão agora. Pô, a poção que a gente quer que é Espírito Vernish, tu não tem, né? Nossa, safada. Pô, por que que eu tô com isso aqui, cara? Quer saber? Eu tô cheio de munição daquele negócio, eu vou vender. Tem ideia? Não tô usando, né? Vende logo esse negócio aqui. A gente fica carregando esse troço atoio, né? Ainda guarda um dinheirinho. Dinheiro vai precisar pra caramba mesmo, porque se a gente quiser pegar esse aqui o mais bolada, esse aqui deixa. Porra, acho que isso ali vai estragar, eu não vou usar. Melhor... Como eu não vou usar agora? Não! Não! O que eu quero fazer? Tá, o que eu... As coisas que eu não vou usar agora, que estraga, é melhor vender. Não adianta ficar... Sentando em cima. Tipo isso aqui. A gente pelo menos a metade, né? Não vou usar agora... Também, não adianta. Se eu não vou usar agora, agora o bagulho estraga, é melhor vender. As coisas que não estraga, que é assim, segura de boa, mas se não, não adianta. Sobe aqui. Isso aqui a gente tem que manter aqui no nosso inventário. Então, olha só. Isso aqui vai... Espera aí. Vai pro pocket. Isso aqui, acho que eu mantei no pocket. Vou ter que encher meus negócios, né? Não sei porque que essa manstone está fazendo aqui. Tem que guardar isso aqui, né? Ah, tem uns negócios aqui que não tem o mínimo porquê de estar no meu inventário, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu tenho que falar com o tiozinho lá pra pegar o peixe. Tá, vamos lá. Se esse cara tem alguma coisa de útil aqui. A gente tá de boa nisso. Olha, tem mais desse negócio, hein? A gente tá com quantos? A gente tá com quatro, né? Eu não vou comprar agora, não. Quando a gente viajar, eu compro mais. Por enquanto, eu não preciso. E, ó, ele tá vendo esse chazinho. É bom ficar de olho, hein? Esse safado aí de... Olha ele, olha ele. Tamo de olho, hein? Eu não vi ele ter trap. Não queria trap. Tô precisando. Ele está só com quatro agora. Foi pensar que o mongolão aqui vendeu um monte, hein? Pô, trap é muito útil, cara. Olha o cara do peixe aí. Esse é o tiozinho do peixe. Can I help you? Vamos lá. Ah, cara, eu vou pagar 15 aqui. Eu ia ajudar ele. Confirm transaction. E, ó, ele tem... Ele tem esse negócio. Vamos ver se ele tem a... Pungente past aqui. Que isso? Tem um negócio que é bom olhar aqui. E, de repente, eu comprar, hein? Deixa eu ver. Isso aqui já sabe. Também já sabe. Não sei o que é isso. Mas vou comprar. Não sei o que serve. Mas eu vou comprar. Tem mais uma coisa interessante dele aqui, hein? Não. Beleza. Show. Aí a gente aprende esse negócio aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tu tá de brincadeira que eu já sei se eu... Can I help you? Vamos vender, né? O que eu vou aqui, é? Esse negócio agora é só de raiva. Vem isso aqui, é? E... Não. Beleza. O cara ganhou dinheiro nas nossas costas molinho, hein? Filho da mãe. É um safadão, hein? E eu tô perdidão agora, hein? Guardar coisas? Ah, desgraçado. Fazer o peixe dele. Vai que ele dá alguma coisa útil pra gente aí. Tem o peixe que é mais... Uma coisa a mais que a gente pode fazer aqui. Vamos ver. Não. O que que eu preciso? Ah, essa... Nossa. Esse troço. Ninguém tem isso. Tudo precisa dessa porcaria, essa LiveWid. Os caras não têm, né? Ah, isso aqui. Se eu fosse fazer agora essa Elemental, eu não vou fazer. BlueSand. Caraca, eu acabei de vender a BlueSand ali. Ah, mas se a gente arruma mais. É farmável. O que que isso faz? Glittering. Não, não. Eu quero isso aqui. O que que isso aqui faz? Ah, esse bagulho, pô. Isso aqui a gente tem. Mas o que a gente... Isto aqui é... A gente não tem. Safadez, hein? Jogo... Jogo mau caráter. Estamos de olho. Guardar coisas que eu não vou usar. Ó, Cold Stone. Tem 13. Se quiser, ó. Tem infinito. Esse aqui tá guardadinho. Mano Stone a gente vai guardar mais aqui. Vamos guardar esse bagulho aqui. Aqui a gente pode usar pra produção. Deixa mais 6. Cara, sal. Deixa só 3 com a gente. Isso aqui guarda. Cara, eu tô com 11 gostar. Tá, né? Isso aqui não estraga, eu vou guardar. É isso aqui que eu quero usar, hein? Não pode estragar, não. Ah. Ai, ai, vamos lá. Tá, hoje eu tô com o Rainbow, não sei das quantas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só pra gente não dar mole aqui, é. Fala nisso, essa lanterna aí tá daqui a pouco precisando encher. Vamos fazer o peixe do homem ali, é. O peixe 3. Não lembrava esse detalhe. Tá, beleza. Agora a gente pode guardar ou vender o resto, sei lá. Quanto que a gente tá de peso? Quanto que a gente tá de peso? 36, 110. Precisando. É que eu tô tranquilo. Eu acho que com esse peso, esse espaço que a gente tem aí na mochila, dá pra gente tranquilamente fazer uma limpa lá naquele outro lado lá. A gente matou um bicho boçal, cara. Tô bolado até agora, a gente precisa matar um bicho sinistro. Foi até, foi até interessante ter voltado aqui pra Sierras, o que é? Eu já, vou até mais, não, tô viajando. Can I help you? É, I'd like to talk. E a gente ganha o que? É a fricassê. Tá. Vamos lá. Vou vender os bagulho aqui, é. Ah, vou vender. Vou ficar com isso, ó. Vou vender. Vou vender também. Isso aqui faz o chazinho. Como que você tá pesando? Sessentas gramas? Então... E eu tô com a grite. Caraca, eu tô com esse bagulho aqui ainda, né? Isso aqui, deixa eu ver. Cura indigestão, né? Não é legal vender isso, não. Se não que a gente é. Deixa isso aqui, porque se a gente precisar. Isso aqui que eu tô precisando de mais. Tu não tem mais não, cara? Não. Isso é um safado. Burguês safado. Beleza. Show. Tá, acho que agora... Pô, isso aqui não vende não. Vou jogar fora. Cadê? Vou pegar água lá. Acho que eu vou chamar o episódio. O que que eu vou fazer? Vou pegar água. E vou... Vou ter que ir lá pro lugar onde a gente tava, né? A gente pode começar o próximo episódio já na clara. Onde a gente... Tipo assim, eu não preciso começar necessariamente lá na clara. Onde o bicho morreu. Eu posso atravessar o... É, gente. Vamos pegar água. Vou pegar água. Mas eu posso começar logo já depois do caminho, né? Porque aí adianta, né? Porque também fica repetindo. Caraca, tá pesadão isso aqui, hein? O que eu faço? Bota esse bagulho pra cá. Pronto. E vou mudar isso aqui. Vou botar isso aqui pra cá. Pronto. Acho que 9.6 tá bom. Ah, a bandagem não tá no click slot. Então deixa pra cá. Não faz sentido também estar no mais no... No pocket, né? O que tem que estar no pocket é isso aqui, minha. São as coisas que a gente usa. Então, galera. Deixa eu ver se tá tudo cheio aqui. Tudo certo. Tudo certo. Então, próximo episódio de Outward, que é de sexta-feira. Vai ser legal porque a gente vai começar lá já depois do passo do fantasma. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima.